Isso eu acho que eu nunca abri pra ninguém Nunca falei essa parada Toda vez que eu faço Uma música de protesto com questão de governo Ou qualquer fita assim Eu tô fazendo uma música que é uma energia Canalizada, tipo, eu tô com muita raiva De alguma coisa ou de alguém Não necessariamente do governo Saca? Às vezes eu briguei Com o meu primo, às vezes eu briguei com a minha esposa Tô chateado com a minha esposa, às vezes tô chateado Com a minha mãe, pessoas que eu amo Entendeu? E aí eu não quero canalizar Eu não quero fazer uma música falando mal da minha mãe Falando mal da minha esposa E falando mal do meu amigo Saca? Essa parada Talvez a coisa que mais me irrita dentro do estúdio É você tá gravando uma música com uma pessoa E ela tem que fazer alguma coisa Na rima dela pra te atingir Sendo que vocês são amigos, vocês tão aqui começando Eu jamais faço isso E eu faço um movimento super contrário Tipo assim, quando eu tenho vontade de Atacar alguma pessoa Eu ataco o governo Uma vez eu tive um encontro com o Mano Brown E talvez foi a coisa que ele falou assim Eu fui me explicar pra ele Eu falei uma vez na entrevista Uma coisa, tal pessoa A gente, pô Resolvi com a pessoa E aí ele foi e eu pensei Pô, ele vai falar Pô, esse cara vacila Ele falou, cara Sempre que você tiver a oportunidade De apontar o dedo pra alguém Aponta pro governo Sempre que você tiver Se eu for falar mal de alguém Fala do governo Fala da política Um monte de coisa pra você falar E isso me abriu Parece uma coisa simples Mas é o meu mecanismo De canalização De raiva É aquilo que a gente falou aqui Você aprendeu a focar, né mano É uma aula, tá ligado Hoje mais do que nunca, doido Motivos pra De raiva De ódio Seja lá o que for Sempre vai ter, tá ligado Se você canalizar isso pro lado certo Que é o que você falou De repente o que O que o Braut deu a ideia aí Eu botei muita fé E é isso aí mesmo, mano Tá ligado, mano É sinistro, né É uma parada que Às vezes a gente Deixa A raiva, né É uma energia que deixa a gente Muito cego, né Você não tem como fazer Merda Lúcido De passo Você não faz merda É a raiva, né Faz não, velho Cara, na raiva Por isso tem aquela, né Pô, para Pensa, respira Pra depois tu fazer Fez na raiva, maluco Então E se deixar chegar na raiva É culpa tua Você concorda comigo Que você tem que estar Em observação com você mesmo Que se você se permitir ali Por um momento Parar de vigiar Sua consciência E agora você tá sentindo Raiva, ira, calma Você tá vivendo em sociedade Fecha a porta do quarto E grita lá sozinho Então Né, tipo Você não pode É isso mesmo, velho E aí eu fico Eu, mano Pior coisa que eu sinto Como ser humano Assim Pior sentimento É o descontrole Saca Eu acho a coisa mais feia E Quando eu me descontrolo Eu mesmo Caraca, mano Parece que meu mundo acaba Eu fico tipo Meses assim Pra me recuperar De um descontrole Caraca Tipo, eu fico Caraca, por que que eu não Por que que eu não pensei Antes de agir, saca E Mas é isso Também não sou Deus, né Eu é Faço merda pra caralho Não tem como A gente Pô, a gente tá aprendendo E Esse é o caminho do aprendizado Não tem jeito Não tem jeito